Nesse vídeo, você verá como descobrir seu talento principal de uma forma rápida. Talento é algo que você tem aptidão para fazer naturalmente. É aquilo que é mais fácil para você do que para os outros fazerem. Apesar do talento não substituir a disciplina, ele pode acelerar muito os seus resultados. Você pode ter vários talentos, mas saber qual é o seu talento principal te dá uma grande vantagem, porque você pode focar seus esforços onde você tem mais chances de sucesso. Então, agora você verá 5 maneiras para te ajudar a descobrir quais são os seus talentos. E quanto maior for a intersecção das respostas que você conseguir, maior é a chance, de ser o seu talento principal. Então, já deixe o seu like, siga o vídeo e vá anotando. Primeiro, pense nas coisas em que você tem mais interesse. Liste aquelas atividades que você mais gosta de fazer. Pense no que você faz no seu tempo livre. Observe o que você gosta de fazer no final de semana. Anote quais assuntos você gosta de pesquisar e ir mais a fundo. Segundo, preste atenção em quais habilidades você é melhor do que as outras pessoas. Pense no que você tem mais facilidade para fazer do que os outros no seu dia a dia. Preste atenção no que as outras pessoas falam que você é bom. Lembre do que você fez quando foi elogiado por alguém. E se você já ganhou alguma medalha ou troféu numa competição, considere isso também. Terceiro, observe no que os outros pedem a sua ajuda. Se outra pessoa pede ajuda para você, é porque ela confia na sua experiência e no seu julgamento naquilo. E isso pode ser um sinal de que você é melhor do que as outras pessoas nisso. Afinal, ela pediu a sua ajuda e não a de outra pessoa. Quarto, pergunte para pessoas próximas e colegas de trabalho. Você acha que eu tenho talento para quê? Ou então, você pode perguntar, você acha que eu sou bom no quê? Pode acontecer de você receber uma boa resposta que você não tinha pensado antes. E se as respostas convergirem com muitas pessoas falando a mesma coisa, isso pode ser um forte indicativo do seu talento principal. Quinto, pense no que você gostava de fazer no passado. Isso pode te ajudar bastante, principalmente se você sente que está meio perdido na vida. Talvez você usava seu talento principal no passado, mas agora não está muito satisfeito com o que faz no dia a dia. Então, vale a pena pensar nisso e reavaliar sua situação, porque você pode ter largado seu principal talento sem perceber as consequências disso. Após ter as respostas para essas perguntas, pegue a lista com os talentos que você anotou e conte quantas vezes cada talento apareceu. O seu talento principal provavelmente é o que apareceu mais nas respostas. Para ter acesso a outros conteúdos além dos vídeos aqui do canal, clique no primeiro link dos comentários e entre no Telegram do Você Top. Compartilhe esse vídeo e ajude nosso canal a crescer. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo!